O Atlético Mineiro, que venceu seis jogos fora de casa, entrou em campo dominando a bola. Mas em menos de dois minutos, o adversário, o Goiás, que contava com cinco vitórias no Brasileirão 2019, teve o primeiro escanteio. E o time esmeraldino vai pra cima. Michael dribla Ramon Martínez e levanta a torcida. Finalização de Kaique, mas a bola desvia em Martínez e vai pra fora. Jogo parado, pra atendimento de Elias, que caiu no gramado reclamando de dores no joelho. A partida segue amarrada, sem graça. A torcida até tenta dar uma forcinha. Boa chance pro Galo. Xará chuta do lado direito e quase marca o primeiro do time. Do outro lado, Kaique bate de longe, mas não deu. Finalzinho do primeiro tempo e o Goiás se estica, mas não dá. O jogo vai pro intervalo no 0x0. O segundo tempo começa e o Goiás se desespera. Michael chuta de longe e a bola vai pra fora. Falta pro Goiás e boa chance pra marcar o primeiro. Rafael Vaz bate de canhota e o goleiro Cleiton defende. Michael mandou pra Bárcia, que ao invés de bater pro gol, mandou pra Kaique, que perdeu a grande chance. Picicleta desajeitada de Alejandro na entrada da área. Numa das poucas chegadas do Atlético Galo, Xará manda pra Alejandro. No chute, ele acerta o travessão. A bola bate em cima da linha, mas não entra. Foi por pouco. O Galo reage e chega de novo. Patrick, Luan e Geovânio no bate-rebate. Xará cruza, mas ninguém recebe. Tadeu defende. Três minutos de acréscimo e o Goiás tenta mais uma vez. Rafael Moura lançou pra Michael e a bola foi pra linha de fundo. Fim de jogo, Goiás zero. O Atlético Mineiro também zero. Feliz com o retorno de jogar futebol e vestir essa camisa. Então, dentro de campo, mesmo nos minutos que eu pude jogar, demonstrar dessa maneira. Com velocidade, com garra, com posicionamento e cobrança aos meus companheiros pra gente poder conseguir os resultados. Então, muito feliz com esse retorno. O Atlético Mineiro não teve boas jogadas e enfrenta o Botafogo na próxima quarta-feira. Já o Goiás comemora o fato de não ter perdido a partida e enfrenta o Santos no próximo domingo. Pra gente, esse empate foi importante. A gente sabe que tem um retorno, tem o jogo deles em casa também. Então, se a gente for somando ponto fora de casa, segundo jogo sem gol, sem tomar gol. Então, pra gente é importante descansar esses caras e focar pra quarta. É lógico que eles tiveram as suas chances, é normal. Uma equipe que busca a vitória se expõe. A gente acabou se expondo. O Atlético teve algumas chances, mas... Eu queria sim ganhar o jogo. Eu acho que a gente produziu o suficiente pra ganhar. Mas eu não acho um empate nenhum absurdo pelo que foi a partida.